Terço da Assunção de Nossa Senhora Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que este terço pode ser rezado como novena antes da solenidade de Nossa Senhora da Assunção, no dia 15 de agosto. Faça agora o seu pedido à Nossa Senhora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira Invocação Bendita seja, ó Maria, A hora em que fostes convidada por seu Senhor ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Segunda Invocação Bendita seja, ó Maria, A hora em que fostes assunta pelos santos anjos ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terceira Invocação Bendita seja, ó Maria, A hora em que toda a corte celestial viera para conhecê-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quarta Invocação Bendita seja, ó Maria, A hora em que fostes recebida com tanta honra no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Quinta Invocação Bendita seja, ó Maria, A hora em que sentou-se à direita do seu Filho no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sexta Invocação Bendita seja, ó Maria, A hora em que fostes coroada com tanta glória no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sétima Invocação Bendita seja, ó Maria, A hora em que lhe foi dado o título de filha, Mãe e noiva do Rei do céu. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Oitava Invocação Bendita seja, ó Maria, A hora em que fostes reconhecida, Rainha Suprema de todos os céus. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Nona Invocação Bendita seja, ó Maria, A hora em que todos os Espíritos e santos dos céus a aclamaram. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Décima Invocação Bendita seja, ó Maria, a hora em que fostes constituída, nossa advogada no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Décima primeira invocação Bendita seja, ó Maria, a hora em que começara a interceder por nós no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Décima segunda invocação Bendita seja, ó Maria, a hora em que designou-se a receber a todos nós no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Oremos Ó Deus, que volta seu olhar à humildade da Virgem Maria Tu a elevaste a dignidade sublime da mãe do seu único filho feito homem E hoje você a coroou com uma glória incomparável Faça com que, incorporado ao mistério de salvação Nós também possamos, através de sua intercessão Chegar a ti na glória do céu Amém Nossa Senhora da Assunção Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém.